Senhor. Seneb? Senhor? Deixe-nos a sorte, por favor. Sim, senhor. Se precisar de mim, é só chamar. Sente falta da sua terra? Sim. Muito. Os meus irmãos já devem ter chegado em Canaã com alimento. Eu queria ter ido com eles. Acha que eles não voltam? Sinceramente. Não. Vou ser deixado aqui, eu acho. Por que acha isso? Meu pai não deixaria meu irmão mais novo vir até o Egito. Ele não arriscaria a vida de Benjamin. Se seu irmão mais novo não vier, seu pai ficará sem você. Meu pai nunca me trocaria por Benjamin. Ele é o filho preferido. Assim como era José. Onde está esse José? Está morto. Um animal atacou. Foi isso, nunca mais o vimos. Será mesmo que ele está morto? É claro que está. Nós vimos. A tônica dele toda manchada de sangue. Se não estiver, é melhor que esteja. Meu pai não ia suportar. Saber que o pai não suportaria. Meu pai sofreu muito com a perda desse filho. Não quero vê-lo sofrendo de novo, perdendo Benjamin. Talvez seja melhor que eles não voltem mesmo. Se eles não voltarem, todos serão tidos como espiões. E você será morto. Talvez não mereça isso, Senhor. Que seja feita a vontade de Deus. Então vamos esperar. Ainda é cedo para saber o que fazer. O que o pai não vai ganhar? Quer dizer, a Terra é um estudo incompletamento. Isso não vai ganhar. Um seruf, Doce não vai ganhar. Um seruf, não vai ganhar. Um seruf... Esse é o livro... Vamos nos seguir. Meu Deus, o Senhor sabe do que necessitamos. Abençoe esse alimento que já começa a nos falcar. Faça com que ele se multiplique. Por favor, não nos desampare. Obrigado por tudo o que tem feito por nós. Amém. Amém. Meninos, meninos, parem, por favor. Se dividir, todos teremos o que comer. As crianças estão com fome. Pode dar um pedaço de pão para eles. Eu e o meu também. Vocês precisam se alimentar também. Não tem pão para todo mundo, Tamar. Vocês precisam ir de novo para o Egito ou morreremos de fome. Fecha naftalha. Eu vou atrás dela. Bila não está mais comendo direito, meu pai. Está fraca, cada vez mais doente. Meus meninos estão brigando por um pedaço de pão. Minha mulher está para dar à luz e mal tenho o que comer. Até quando viveremos assim, pai? Porque não vai logo embora do acampamento. O quê? Essa sua tosse deve ser fruto de uma doença contagiosa. Já não basta termos que passar fome, quer nos contaminar a todos. É isso, Bila? Não. Não, eu não quero. Claro que não. Então some daqui. Vai embora. Vai morrer em outro lugar, Bila. Não podemos esperar mais, pai. Todo o cereal que trouxemos já acabou. Eles precisam voltar, meu sogro. Antes que seja tarde demais. Pois que voltem para o Egito e comprem mais mantimento. O governador foi bem claro, meu pai. Não iremos sequer conseguir ver o seu rosto se não levarmos o Benjamin conosco. Benjamin não! Pai, eu quero ir. Se o senhor permitir que ele vá também, viajaremos para o Egito em busca de trigo. Do contrário, nem adianta tentar. Por que vocês foram fazer isso comigo? Por que foram contar que tinha um irmão mais novo? O homem perguntou sobre nossa parentela e respondemos só isso. Meu pai, quem é que poderia imaginar que ele ia pedir que levassemos nosso irmão mais novo? Não há outra saída. Deixe o Benjamin partir para que todos aqui possam viver. Para que nenhum de nós morra de fome. Nem o senhor, nem os nossos filhos. Não diz, Simeon. Não diz que seus irmãos iam te deixar ir até morrer. Seus irmãos nunca mais vão voltar. Você vai apodrecer nessa cadeia. Eu sei. Você não precisa me dizer nada. Eu sei que eu fui abandonado nessa terra maldita. Como fala, rapaz. Você teve muita sorte do vizir Zafenath Pané ser um homem honrado. Digno. Ser um homem bom. Porque por mim. Eu já teria te executado há muito tempo. Você está colhendo toda a maldade que plantou. Pensando nos seus irmãos. Aposto. Eles não vão voltar, Zanath. Muito tempo já se passou. E o que você vai fazer com o Simeon? Eu dei a minha palavra. Jurei que se eles não retornassem... Eu o mataria. E você vai ter coragem, José. Vai conseguir cumprir o juramento de matar o seu irmão. Eu não quero mais falar sobre isso, Zanath. Há dias e dias que esse assunto tem consumido a minha cabeça. Não consigo pensar em outra coisa. Mas uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Quando essa hora chegar Deus vai me dizer o que eu tenho que fazer.